Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Com o peito cheio de saudade Relembro os bons momentos que você me deu Não consigo esquecer o dia Que você me deixou e foi morar com Deus Mas eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho o seu rosto está Hoje estou mais crescendo Tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que você me ensinou E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Papai, eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho o seu rosto está Hoje estou mais crescendo Hoje estou mais crescendo Tanto tempo já passou Sempre vou levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que você me ensinou E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Pois eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho o seu rosto está Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você O pai entrou de mansinho no quarto do filho que dormia tranquilamente E falou como quem tinha muito a considerar Escute meu filho Digo isto enquanto você dorme aí com a mão sob o rosto e os cabelos pregados na testa úmida Há poucos minutos lendo o meu jornal fui tomado de intenso remorso Inquieto, vim para perto do seu leito Eis o que eu pensava, meu filho Fui implicante com você Repreendi-o quando se vestia para a escola E porque não lavaram o rosto com cuidado Falei com aspereza por causa dos sapatos sujos Gritei zangado quando deixou suas coisas no chão Ao café de manhã, achei pretexto também para resmungar Você derrama leite na toalha Devora em vez de comer Tinha os cotovelos sobre a mesa Punha manteiga demais no pão E quando saímos Você foi para brincar e eu para tomar o ônibus Você voltou-se, deu adeus com a mão e gritou Até logo, paizinho Fechei a cara e como resposta disse Endireite os ombros Depois, tudo começou à tarde Quando vinha pela rua, vi-o de joelhos no chão brincando Suas meias estavam furadas Humilhei-o diante dos colegas Mandando que seguisse a minha frente para dentro de casa As meias são caras e se você tivesse que comprá-las teria mais cuidado Imagine, filho, ouvir isso de um pai Lembra-se de quando mais tarde Eu lia na sala e você entrou timidamente Com um traço de mágoa no olhar Levantei o jornal, impaciente pela interrupção E você hesitou na porta O que você quer, Rosnei? Você não disse nada Mas correu pela sala E num pulo rápido, atirou-se sobre mim Me abraçou, me beijou E seus bracinhos me apertaram com o amor que Deus fez florescer no seu coração E que nem a minha negligência conseguia reprimir Bem, filho Foi pouco tempo depois disso que o jornal me escapou das mãos E o meu espírito se sacudiu por uma preocupação terrível O que será de mim Se eu me escravizo a este hábito de viver xingando Estar sempre repreendendo É a única recompensa que lhe dou por ser um menino sadio Não é que não o ame É que queria exigir demais Medi a sua juventude pelo gabarito da minha idade E é tanto de bom De excelente e verdadeiro em seu caráter O seu pequeno coração é tão amplo como a própria aurora a descer sobre os morros A prova estava naquele impulso espontâneo de vir correndo para me beijar E me dar boa noite Nada mais vale esta noite, meu filho Vim para o lado de sua cama na escuridão Onde me ajulei, envergonhado Como uma pequena penitência Sei que você não compreenderia estas coisas Se eu as dissesse enquanto você estava acordado Mas amanhã serei um pai de verdade Serei mais que um amigo Sofrerei quando você sofrer Rirei quando você sorrir Morderei a língua quando me brotarem palavras impacientes Direi repetidas vezes como uma oração Ele é apenas um menino, uma criança Receio e temo que o tenha tomado por homem Entretanto meu filho Contemplando-o agora Encolhido e cansado sobre a cama Convenço-me de que você é apenas uma criança Ainda ontem você dormia nos braços de sua mãe Com a cabeça apoiada no ombro dela Pedi demais Pedi demais Aquele pai teve oportunidade de pedir desculpas ao filho Por ter sido tão rude Mas infelizmente há tantos pais que só se dão conta disso depois que os filhos crescem Ou partem para o mundo espiritual Pensemos nisso Pensemos a crecer Pensemos a crecer Pensemos a crecer Pensemos a heteros Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto